Viver sem a Organização Mundial do Comércio é tão impossível quanto viver sem o comércio, afirmou o diretor-geral Roberto Azevedo, há seis semanas da conferência ministerial em Buenos Aires, crucial para o futuro da instituição. A crise financeira e econômica de 2008 foi o estopim de um sentimento de desconfiança geral que afetou a OMC e mais recentemente foi alimentado pelo discurso contra o livre comércio do presidente americano Donald Trump. O sistema não é perfeito, todos sabem que o sistema não é perfeito, mas é um sistema necessário, é um sistema que, por exemplo, depois da crise de 2008 evitou uma escalada proteccionista que poderia replicar o que passou nos anos 30. Em entrevista à Agência F, o brasileiro disse considerar que essas percepções são como ondas, que vão e vêm, e não hesitou em garantir que não existe outra alternativa a não ser a continuar a confiar na Organização Mundial do Comércio e no livre comércio. Não importa o que se faça em Buenos Aires, é muito provável que não chegamos em Buenos Aires ao fim do caminho. Então, pode ser que em algumas dessas situações tenhamos a oportunidade de dar um primeiro passo em Buenos Aires e depois seguir com o programa de trabalho para continuar adelantando e continuar progressando nas conversas de estes temas.